Música Obrigado Meu amor O doutor Tovar tem razão A minha mãe tá muito ferida Temos que ir agora Tá Ingrid Ele está vivo Não é possível que o Ramiro esteja vivo Ele levou um tiro na cabeça Tem pessoas que sobrevivem a esse tipo de ferimento Pelo que eu posso ver A bala perfurou a parte superior do crânio E ao que parece não machucou nenhuma estrutura vital O que eu não encontro é um orifício de saída A bala certamente está alojada na cabeça dele Olha, tem que pedir uma ambulância, por favor Gael, me dá o seu lenço Ingrid, nós precisamos usar um telefone Ingrid O telefone, onde fica o telefone? É, fica ali Ali, no escritório Vão andando vocês e levem a Ingrid ao hospital Pra ela ser atendida Eu vou esperar aqui até a ambulância chegar Vão indo? E o que vai acontecer com o Damião? Quando tem uma ferida bala Por lei tem que avisar a polícia O mais certo é que o detenham Ai não Isso não Fica tranquila O Damião agiu em legítima defesa E eu tenho certeza de que ele vai sair deste problema Mas vai ser muito melhor pra ele se o Ramiro não morrer Eu vou fazer o possível pra tentar estancar a hemorragia Enquanto não chega a ambulância Tá Vão indo Você acha que ele sobrevive? Eu espero que sim, Ingrid Eu espero que sim Meu amor, vamos Minha mãe está muito nervosa Vamos, vamos Como você está? Não muito bem, mas Eu fico muito contente por você ter vindo me ver Muito obrigado Eu não podia te deixar sozinho Não se preocupe O meu advogado já está cuidando de tudo Vão fixar uma fiança E eu vou sair em breve daqui Que Deus te ouça, Damião Ficou com medo que te aconteça o mesmo que com o meu pai Quando ele atirou em você acidentalmente Ele acabou passando vários dias aqui Antes de estabelecerem a fiança Eu lamento pela Florence Principalmente pela minha mãe Que vai ter que cancelar a grande festa Que ela preparou Por causa do casamento religioso Você fala como se não quisesse se casar Eu sempre disse que não queria um casamento religioso Eu não queria mentir diante de Deus Unindo a minha vida A uma mulher que eu não amo E que não poderia amar nunca Eu tinha concordado com o casamento no civil Nada mais Só que Tanto a Florencia Quanto a minha mãe Encontraram uma forma De me pressionar E assim conseguirem o que queriam Eu acho uma pena você ainda permitir Que elas manipulem você Principalmente a sua mãe Eu tive que abrir mão de certas coisas Que eram muito importantes pra mim Pra ajudar você E eu não me arrependo Eu não entendo o que está querendo me dizer E eu também não gosto Que você me use como desculpa Eu não estou te usando A única forma pela qual Eu consegui convencer a minha mãe A não entrar com uma ação na justiça Pra tirar a sua estufa Foi aceitando as condições dela E foram essas Ficar morando na fazenda E aceitar me casar com a Florencia Na igreja Pode acreditar Eu não me importo Em condenar a minha vida à tristeza Se eu souber que você vai ficar bem E principalmente que vai ser feliz Eu nunca pedi pra você se sacrificar por mim Não precisava me pedir Pra mim isso é natural Eu quero te ajudar Mesmo que isso te incomode Me perdoa, Elisa Mas eu gosto de cuidar de você E saber que você vai ficar bem Mas você não tem nenhuma responsabilidade comigo, Damião Você também não E no entanto é a primeira a chegar aqui Me oferecendo seu apoio Isso Significa que mesmo que você negue Eu sei que me ama Eu não entendo porque não podemos ser amigos Se a gente se conhece desde criança E o que você acabou de fazer pela mãe do Gael É uma coisa que a gente nunca vai poder te pagar Eu estou satisfeito por ter podido ajudá-los Apesar de tudo, vocês são meus amigos E sempre vão ser Eu acho muito bom que você também Encare dessa maneira Faz de conta que eu me encarreguei De que você não perdesse a estufa Por essa amizade que nos une Mas você é muito bobo Por se deixar chantagear Por aceitar se casar na igreja Se é uma coisa que você não quer O que foi, Elisa? Você está reclamando como se isso te magoasse E francamente não vejo porquê Afinal de contas, agora você está prestes a casar com o Gael E você me garantiu Que vai se casar com ele profundamente apaixonada Ou era mentira? O que aconteceu foi o melhor para todos, Elisa Eu tenho um pretexto para não mentir diante do altar E você e o Gael Vão poder se casar nesse fim de semana Sem que nada atrapalhe seu casamento E como a Ingrid está? Bem Bem, ela está bem E o Ramiro? O estado dele é delicado, mas estável E o Dr. Tovar está fazendo de tudo Para que esse seu problema não se complique mais Não se preocupe comigo Volta para a fazenda com o Gael Trata de ser feliz Esquece de mim, Elisa Porque as nossas contas já foram acertadas Por que você está chorando assim? Porque exatamente nesse momento A minha mente A minha alma e todo o meu coração Estão pedindo a gritos que... Damião? Eu vim... Eu vim assim que soube o que houve Já que você não está mais sozinha Eu vou te deixar com a sua esposa Elisa Obrigada por me fazer companhia Tchau, Elisa Elisa me pediu muito para vir ajudar você Poxa, Damião Você não sabe como me dói ver você aqui, rapaz Fica calmo, seu Lúcio Meu advogado já está tentando resolver a minha situação Sim, sim, sim Eu acabei de falar com ele Ah, e a propósito Ele me disse que há algumas incoerências no seu depoimento Eu não sei porquê Acontece que você declarou ter lutado com o Ramiro E que você arrancou a arma e que ela disparou Mas foi assim Mas a perícia que foi feita na fazenda do Ramiro Provou o contrário Segundo o laudo O tiro deveria ter sido feito a pelo menos 4 metros de distância Felizmente, graças a isso O Ramiro ainda está vivo Ah, e a tal arma era calibre .22 Mas quem sabe, seu Lúcio Naquele momento, tudo aconteceu muito rápido Eu não me lembro exatamente dos detalhes Sim, sim, claro Eu imagino Mas é preciso que se lembre Para que essa situação se resolva o mais rápido possível Eu não tenho a menor pressa em sair daqui O quê? Eu estou melhor aqui do que na fazenda Mas tranquilo Porque eu não tenho que lidar com a Florencia E muito menos com a minha mãe Ah, é Eu imagino Mas de qualquer modo O meu dever é perguntar se Está acontecendo alguma coisa Olha, nesses casos é muito importante falar a verdade E é melhor que seja a tempo Na hora que tudo aconteceu Filho Não sabe como eu estava preocupada com você Olha só como você está abatido Já pode ficar tranquilo Está tudo resolvido Está tudo resolvido Amanhã mesmo você vai sair deste lugar horrível Amanhã? Tão rápido? A Ingrid A Ingrid Navarro Ela declarou a seu favor Eu acabei de pagar a fiança fixada pelo juiz Eu tive que pressionar um pouco Mas depois de amanhã Você vai se unir à Florencia diante de Deus Sem nenhum problema Mas essa é uma ótima notícia, garoto Ou não? Obrigada por me acompanhar até a minha fazenda, Almerino Não, quem tem que agradecer sou eu Graças ao seu depoimento Meu filho estará livre amanhã Mas eu não sei Você tem certeza de que vai conseguir dormir aqui Depois do que aconteceu? Vou, mas é claro que eu vou Amanhã eu vou procurar alguém para consertar essa porta E arrumar toda essa bagunça Bom, já que resolvemos a situação do meu filho Por que nós duas não falamos sobre a Carmen? Ai, Almerinda De verdade, outro dia, tá? Você não sabe como é que eu estou cansada Não, não Tudo bem Eu já vou para você poder dormir à vontade e tranquila E consulte o seu travesseiro O preço de umas passagens de avião Que estou muito interessada em comprar Mas eu não sou agência de viagens Deixa sua ironia para outro momento Você sabe de que passagens eu estou falando? Sim, eu sei Acho que o Ramiro guardou por tanto tempo, sei E imagino que você saiba onde ele guardou Sim, sim, é claro que eu sei onde ele guardou Mas o que não está claro É como você sabe dessas passagens Isso não importa O importante é que eu já sei que elas existem E quero ter essas passagens em meu poder Eu imagino que queira saber se era Stephanie Bouvier ou outra mulher que ia fugir com o Rogério Não é mesmo? Tem interesse em vender ou não? Sim, mas é claro que tem interesse Eu te procuro amanhã e te dou um preço, tá? Então, boa noite Boa noite, Almerinda É, mas você tem a sua mãe e o Padre Lupe Mas você também tem a ele E ele é muito bom pra você É, mas não é a mesma coisa Porque não é nada meu Não Eu não tenho família É, isso é verdade Então você deve ser mais triste do que eu, né? Mas nem tanto, né? Embora eu não tenha família, eu tenho amigos Você, a Lisa E agora tomei a Paloma O que foi, Damião? Tá tão pensativo? Por quê? De todas as pessoas que eu esperava que viessem me visitar Você era a última Mas eu estava na sua lista, né? Pode me dizer o que você está fazendo aqui? Tenho que falar com você sobre algumas coisas Acredite, eu não estou interessado em absolutamente nada do que tem a me dizer Ai, Damião, 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 Damião Você sempre foi tão gênero Então você ainda não se deu conta até agora que se deixou enganar pela índia de Navarro? Não é? Como é? Aquela mulher é uma cobra É muito astuta, por sinal A índia de Navarro Te usou para atirar no Ramiro Mendonça Acredite ou não E mesmo que não goste, Damião O Gael a ajudou em tudo O que você está dizendo é um absurdo, Carmen Essa mulher usou todo mundo Ela usou você O doutor Tovar, a minha sobrinha Não, 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 todo mundo não Desculpe, o Gael não Como eu disse Como bom filho, ele estava de acordo com ela Do que você está falando? Ah, peraí Não, não, é melhor eu não falar Porque você não me conta Me conta o que aconteceu Fala Diz a verdade Seja honesto Quando entrou na fazenda Você viu Que o Ramiro estava espantando a Ingrid Como ela garante? Não viu nada disso, não é? Eu não precisava ver Quando eu cheguei, a Ingrid estava muito machucada Claro, Damião Porque isso era conveniente Por favor Principalmente para o Gael Por que então? Por que você pegou a tal arma? Me conta Você não pegou Peraí Foi você que atirou? Ou quando você chegou O Ramiro já estava ferido? Eu não tenho por que responder as suas perguntas Eu falei Você é muito ingênuo, Damião Deus Eu não entendo onde quer chegar Eu estou convencida de que a Ingrid planejou tudo Ela queria se livrar do Ramiro Sem ter que pagar por isso Foi uma coincidência Que eu chegasse à fazenda naquele momento Mas é claro que tinha que ser uma coincidência Não podia ser de outra forma Me diz, Damião Se a vida dessa mulher estava mesmo em perigo Pode me explicar por que ninguém Chamou a polícia? Por que você chegou e chegou sozinha? Foi tudo planejado pela Ingrid O Gael Ajudou a te tirar do caminho Para poder se casar tranquilamente com a minha sobrinha Olha, você está mentindo O Gael jamais faria uma coisa assim Por favor, Damião Se a Elisa está prestes a terminar com ele A cancelar o casamento Escuta A minha sobrinha não suporta mais o Gael e o ciúme dele Damião, eles escutem por sua culpa o tempo todo Faz um favor e vai embora daqui Damião, chega, tá? Por favor, chega Pelo menos me agradeça Nós dois Sabemos que a Elisa nunca deixou de te amar Então você ainda é um obstáculo para o Gael Em primeiro lugar Eu não sou um obstáculo para o Gael Em segundo, eu conheço ele desde que éramos meninos Eu sei que ele jamais Por nenhum motivo se prestaria a armar uma coisa assim contra mim E tem mais Fica sabendo que a minha situação já está resolvida A Ingrid depois a meu favor E amanhã eu fico livre É, eu fico feliz Bom, querido Acho que eu já cumpri o meu dever Damião Você tem que tomar cuidado com a Ingrid Mas principalmente com o Gael Você é uma ameaça para ele Já vimos o que ele foi capaz de fazer Para tirar você do caminho Você não vai me fazer duvidar do meu melhor amigo Amigo? Realmente acha que são amigos? Isso já deixou de existir faz, faz quantos anos? Você sabe, por favor É coisa de amigo Roubar o amor de uma mulher Por que não se manda? Me deixa em paz de uma vez Eu já vou Mas pelo menos Pense em tudo o que eu disse Você é o único que sabe se tenho razão ou não Mas se estou certa, Damião E você não atirou no Ramiro Eu acho que ao menos poderia considerar que eu não estou Tão enganada E parabéns pela sua saída Ai, pode ser Eu passei a noite toda procurando essas passagens Eu não encontro Mãe Não encontro Em lugar nenhum Eu sei que a sua irmã odiava o Rogério Mas eu também sei que Que ela amava profundamente o seu marido E eu acho que ela foi capaz de ter te incriminado Só pra te afastar do Augusto e ficar com ele Mas se não foi você, Estefânia Então Quem era a mulher pela qual o Rogério ia me abandonar? Quem? Pode me explicar o que está fazendo aqui no túmulo da minha mãe? Eu sei o quanto minha presença te perturba Não se preocupe, eu estou indo Antes de ir embora, só me responde O que está fazendo no túmulo da minha mãe? Olha, em todos os anos que venho visitar o meu marido Eu sempre evitei vir pra cá E eu não sei Hoje me deu curiosidade de ver onde estavam enterrados os restos da Estefânia E por quê? Ou pra quê? Olha, eu acho mesmo uma pena Que não tenho mandado fazer uma lápide como Deus manda Quando tudo isso aconteceu, eu era uma menina E não podia tomar decisões E o meu pai nunca se importou de saber onde estavam enterrados os restos da esposa dele E a minha tia muito menos Sei, claro Ela tinha muita pressa em se casar com o Augusto Era a única coisa que a interessava Por aqui dizem que ele se entendia ou antes da sua mãe morrer Por aqui sempre dizem muitas coisas E nem sempre o que dizem é verdade Você já disse, era uma menina que não se dava conta de nada Porque ficava sempre atrás do meu filho Como a senhora está enganada? E na verdade, mesmo o Damião e eu sendo pequenos Estávamos muito mais conscientes do que a senhora pensa Nós éramos meninos e não bobos E o filho que faleceu da sua tia também está enterrado aqui? E pra que a senhora quer saber? É só curiosidade Eu não estou nem aí pra sua curiosidade Eu lembro que esse menino nasceu antes do tempo E não acho que tenha sido porque o parto se antecipou E o que você quer que eu diga, senhora? O que que é? A senhora quer que eu diga que quando eu era criança Eu vi com os meus próprios olhos Que o meu pai foi infiel a minha mãe com a irmã dela Quando ela ainda estava viva? Que eu encontrei os dois falando de amor E se beijando escondido Agora já sabe Está satisfeita? Então já pode ir Porque mesmo que neste túmulo não tenha um mármore fino Como no túmulo do seu marido Debaixo dessa terra está a minha mãe E a senhora queira ou não queira Vai ter que respeitá-la Vai embora Me deixa sozinha Com os meus mortos Com a minha família Se quer ver a sua noiva Ela não está Saiu há quase Há quase uma hora Bom dia Bom dia E sabe onde ela foi? Aonde? Exatamente Eu não sei Mas posso te dizer Que estava muito contente Porque me disse que hoje O Damião ia sair Que estava sabendo Então queria ir lá vê-lo Queria estar presente Na hora que ele saísse Estou vendo É isso aí Mas eu Eu posso Posso fazer uma pergunta Gael Não tem medo De que a história se repita? Está falando do que? Do Augusto Do Rogério Dessa história Eles eram muito amigos Se gostavam como irmãos Quando eram solteiros É Eu já Já tinha ouvido falar Sobre essa história O Padre Lupe falou a respeito Acho que foi nesse casou com o Augusto Por pena Sabia que depois que se casou com ele E que se passaram os anos Estou falando isso Porque vivia junto com ele Ela foi começando a se perder E foi Ficando em pedaços Ela não suportava Que o Augusto fosse tão ciumento Ele era ciumento Era desconfiado Duvidava de tudo O tempo todo É claro O Rogério se aproveitou disso tudo Voltou a procurá-la Voltou a envolvê-la A dizer coisas lindas E ela caiu Por isso eu tive que admitir No final Que quem ela amava Era o Rogério O que aconteceu depois Acho que você já sabe Todos nós sabemos A Estefânia Abandonou tudo Até a filha por ele Só que a Elisa Não vai me deixar Nem pelo Damião Nem por ninguém Diga Se fosse eu não teria Tanta certeza Se você falou isso Para ela É justamente Pelo que está acontecendo Com a Elisa Coitante E o que está acontecendo Com a Elisa O que está acontecendo Ela está infeliz Está chorando todas as noites Não é você que é Ovo chorando pelos cantos Se lamentando Mas claro Ela não quer te deixar sozinha Sabia que ela tem a mesma Tristeza nos olhos Que a minha irmã O Damião está casado E vai ter um filho Digamos que é a mesma situação Não é? É praticamente a mesma Gael Nada vai ter pena Um arango sempre consegue O que quer Não cometa o mesmo erro Que o Augusto cometeu Não subestime o seu inimigo Porque é isso que o Damião é Gael O Damião é seu inimigo Se você Não fizer alguma coisa Para afastá-lo da Elisa Com certeza vai perder Eu não consigo entender Por que aquela mulher Estava no túmulo da minha mãe Ah, eu acho muito estranho Tudo isso, filha E sabe A dona Almerinda Também veio me ver Aqui Na minha casa E eu estranhei muito Essa visita Mas o que ela queria? Me fez perguntas Do passado Pode? A mim também, padrinho Mas o que ela deve Estar procurando agora? Eu não sei De repente Descobriu alguma coisa Que está incomodando muito Não acha? E o outro dia Ela esteve na fazenda Para perguntar Para minha tia Carmen Sobre uma casinha Que a minha tia tem Aí fora do povoado O que? A sua tia Carmen Tem uma casa? Ah Que supostamente Ela herdou da minha mãe Ela disse Que minha mãe Tinha ganhado Do pai do Damião E que era lá Que eles tinham Os encontros deles Padrinho Ah Mas isso aí Ninguém pode garantir Mas eu na verdade Já nem sei Olha filha Eu estou percebendo Que a imagem Que você sempre teve Da sua mãe Já está começando A mudar Ou eu me engano Não Você não está enganado É É horrível Porque eu sinto Como se eu estivesse traindo ela Pelo visto A Carmen Está conseguindo Botar você Contra a sua mãe Ah Isso não Isso aí não Padrinho Mas eu preciso confessar Que me fez duvidar Por um momento Olha filha Se o que está te fazendo Duvidar É essa casa Então tem uma forma De descobrir Se é verdade Que alguma vez Esteve no nome Da sua mãe Ah é como? Indo ao registro público De propriedade Lá não tem erro Podem nos dar Todos os antecedentes Dessa casa Ah então tá Padrinho Vamos de uma vez Calma aí Calma Temos que esperar Até segunda Já devem ter fechado Olha Eu sugiro Que se case Tranquila E na segunda Nós vamos Fazer o que? Espera aí Elisa Espera O que vai acontecer Se descobrimos Que não é verdade Que essa casa Era da sua mãe Hein? O que aconteceria Se soubéssemos Que a única proprietária Sempre foi A sua tia Carmen O que o senhor Está querendo me dizer Padrinho? Que então Rogério Arango Deu de presente Diretamente pra minha tia Ah eu não posso garantir Uma coisa que eu não sei Mas enfim Vamos ver o que descobrimos Tem uma pessoa Que pode responder A todas essas perguntas Mas só que eu não consegui Ainda falar com ela Por causa de tudo Que aconteceu nesses dias De quem está falando? Da Ingrid Navarro Da mãe do Gael Ela ficou morando Nessa casa Por um tempo Com o Ramiro E pelo que eu entendi Ela descobriu coisas Um segredo Da minha tia Carmen E eu tenho que ficar sabendo O que é Padrinho Ingrid Damião Que surpresa Não te esperava Entra Obrigado Desculpe Eu ter entrado desse jeito Acontece que a porta Estava aberta Eu sei É que Eu queria consertar Mas entre uma coisa e outra Eu não tive tempo Eu preciso esclarecer Uma coisa com você Sei Eu entendo Fico feliz Que tenham te deixado A liberdade tão rápido Em parte isso aconteceu Porque você foi dar O seu depoimento Você não precisa agradecer Era o mínimo Que eu podia fazer Depois de você Confessar a culpa de tudo E Eu sim queria te pedir Um favor Damião Eu sei que é um abuso Mas eu te peço Que ninguém nunca Venha saber Que fui eu Que atirei no Ramiro O que? Podem me explicar O que eu acabei de escutar No dia em que tudo aconteceu Eu estava do lado de fora Amarrando o cavalo Quando escutei um tiro Eu corri para ver O que tinha acontecido E logo que eu entrei Encontrei o Ramiro ferido É E então você atirou Porque Para Para de ficar mentindo Ingrid Quando eu entrei na casa Você já tinha atirado No Ramiro Mendonça E por que você estava Com a arma do Damião? Porque eu tirei tela Para que não acontecesse Outra desgraça É que eu não tinha Outra saída Eu pedi ao Damião Para assumir a culpa De tudo Porque eu não queria Que Que o Gael Meu filho Soubesse que a mãe Tinha sido capaz De matar um homem Você me entende? Não Com certeza não Eu sei que o Gael Teria entendido Perfeitamente Ingrid Você fez isso Para se defender Mas é claro Não foi É claro que sim Eu não queria Estar na cadeia No dia Em que eu se casar O dia mais importante Da vida do meu filho Então por que você Coupou o Damião? Porque o Damião O Damião É de uma das famílias Mais importantes daqui E para ele Não seria difícil Se livrar do problema Eu Eu não sou ninguém Ninguém Eu só estou interessado Em saber duas coisas Se você tinha planejado Tudo isso Para se livrar Do Ramiro Mendonça E se o Gael Era seu cúmplice Nessa história Como que você consegue Culpar o Gael Por uma coisa assim? Por favor Me responda Não, não, não Eu não vou permitir Que culpem o Gael De nada Vocês são amigos Não podem brigar E muito menos Por minha causa Justamente porque Não somos amigos Porque ele sempre Foi como um irmão Que eu não vou permitir Que faça mal a ele Eu juro Que não fiz nada Disso de propósito Eu juro Elisa Como Como eu poderia Eu não tenho Sangue frio Para ter feito Nada disso Do fundo do coração Isso é o que eu espero Porque bem Ou mal O Ramiro Continua vivo E se ele acordar E puder falar Vamos ter que escutar O que ele tem a dizer Sobre você E sobre tudo O que aconteceu No dia em que Atirou nele Lamento que você Tenha ficado sabendo De tudo isso Eu sei que tomei Uma decisão precipitada Mas eu não aguentava Mais os maus tratos Do Ramiro E não podia Fazer nada Foi por isso Que eu atirei E foi quando Damien entrou Elisa Tem que acreditar Olha Olha como está O meu rosto Você acha Que eu ia inventar Uma coisa assim Não Eu sabia que você E o meu filho Iam vir me buscar E o Ramiro Nunca me Deixaria sair Eu tinha medo Pela vida do Gael Muito Você lembra Naquela noite Como o Ramiro Apontou a arma Para ele Não lembra Lembro Olha Eu não quero Te julgar E nem reclamar De nada Porque Estando No lugar Em que você Esteve Sendo agredida Da forma tão brutal Como o Ramiro fez Olha Eu tenho certeza De que teria feito Até o impossível Para me defender É Eu sei que você Como mulher Pode me entender Muito bem O que eu não Consigo entender É porque você Não fez as coisas Da maneira correta Desde o princípio Você devia ter Denunciado o Ramiro Desde a primeira vez Você devia ter Se afastado dele Antes que fosse Tarde demais E além disso Gael ofereceu Ajuda milhares De vezes É Mas um medo Me paralisou É Eu imagino Mas Ingrid O Damião Tem muita razão Olha Você dá muita sorte Do Ramiro estar vivo Mas quando ele reagir Tudo isso Vai se esclarecer E se você Está dizendo a verdade Então não tem Nada que temer Eu vim aqui Falar com você Sobre um outro assunto Lembra que você Me disse Que o Ramiro Mendonça Tem muitos segredos Guardados sobre a minha tia Eu sei que daquela vez Eu não quis escutar Mas agora eu percebo Que foi um erro Porque eu já fiquei sabendo Que ela tem uma casinha azul Que fica pertinho do lago E bom Eu soube que você Esteve morando lá Com o Ramiro Não é? Ai Claro Claro Como não pensei nisso Antes As passagens estão lá Estão naquela casa Do que você está falando? Vem Vem porque agora Você vai entender Muitas coisas Oi Florença Ai amor Que bom que você Ai meu amor Meu filho Eu estou tão feliz Que você está em casa Outra vez Vamos esquecer De uma vez Esse pesadelo Tá mãe Damião O que foi que aconteceu? Eu pensei que Apesar de tudo Que nós passamos Eu pensei Que fôssemos amigos Mas estou vendo Que não é assim Será que pode explicar O que está acontecendo? Eu já soube Que não foi você A pessoa que atirou No Ramiro Mendoza O que está dizendo? Que o seu filho Disse que quem atirou No Ramiro Foi ele Só para dar uma De grande herói Na frente da Elisa Mas se você pensa Que eu te devo um favor Por isso Está muito enganado Você não entendeu Gael A única coisa que entendo É que eu quero você Fora da minha vida E fora da vida Da Elisa Porque eu não vou permitir Que você fique com ela Eu não vou permitir Que você leve a minha mulher Assim como seu pai fez Com a Stefania Bouvier O que eu fiz Foi justamente Para ajudar a Elisa E você Não tenta me enrolar Com essa historinha aí Eu assumi a culpa do tiro Para que a sua mãe Pudesse estar no seu casamento Para que a Elisa E você Não tivessem que adiar E nem cancelar Os seus planos Mas principalmente Gael Para que o meu amigo Não o carregasse A terrível dor De saber que a mãe dele Tinha matado um homem Não pode ser Tirem logo Esse rapaz daqui Vem com a gente Vem Espera um pouco Eu não permito Que se aproximem do Gael Fiquem bem longe dele Mas Gaminão Mãe Eu sinto muito Está tirando A minha autoridade Na frente dos empregados Eu quero que esse rapaz Saia agora mesmo Da minha fazenda Eu já vou Eu já vou Senhora Eu já vou Desde muito pequeno Ficou claro Que eu não sou bem-vindo aqui Se quiser vamos para outro lugar Onde a gente possa conversar Com mais calma Eu não quero conversar Nada com você Eu só quero deixar Uma coisa bem clara Se afasta Da Elisa Eu devia denunciá-las Por invasão de domicílio Vocês não tem o direito De quebrar a fechadura E entrar em propriedade alheia A casa é minha A Ingrid veio aqui Buscar alguma coisa Que ela esqueceu E ela pediu a minha companhia Só isso, tia Posso saber do que se trata? Isso não te interessa Se manda, Elisa Eu vou falar a soja Com essa senhora É Vai, Elisa Ouve sua tia Eu prometo Eu te procuro depois Tem certeza Que quer que eu te deixe aqui? Tenho Eu sei lidar com esse lixo Eu tenho que esclarecer Umas coisas com ela Pode ir Tudo bem Com licença Eu não quero mais você Metida na minha vida Não me toca, Carmen E pensa muito bem No que vai fazer Se alguma coisa me acontecer Você vai direitinho Pro inferno comigo O que você veio procurar aqui? A Elisa já te falou Um par de brincos de pérola Que esqueci aqui E queria emprestar pra ela No casamento Não tá aqui Quando o Ramiro e você Se mudaram A primeira coisa que eu fiz Foi revisar a minha casa De cima a baixo Me adivinha Aqui não tem nada assim É, foi isso mesmo Que eu pensei que ia me dizer Porque você É ótima nesse negócio De roubar as coisas dos outros As joias em particular É muito melhor Me livrando de pessoas Que me incomodam Então não estica mais A corda, Ingrid Porque ela pode arrebentar Na sua cara E suas ameaças, Carmen Não me assustam Nem um pouquinho Você me acusou De planejar a morte Do Ramiro, não foi? Então quem sabe, Carmen Eu também não planejei Alguma coisa pra você Quer saber? Eu vou acabar com você Muito antes Do que você imagina Você entendeu? Entendeu? Ingrid, sou eu, Almerinda O que aconteceu aqui? Onde será que ela está? Enfermeira, por favor No telefone, é urgente Eu quero fazer uma ligação Tem um logo ali Diz que um e o número Um, obrigada Ingrid Ingrid, é você? Eu quero conversar com você Urgente Boa noite, Carmen Almerinda? Isso mesmo A Ingrid não vai poder Atender neste momento Eu posso ajudar você? O que você está fazendo aí? A Ingrid me chamou Para me entregar Uma coisa E segundo ela O Almerinda escondeu Dois anos Uma coisa Uma coisa tipo o quê? Eu não sei Mas tem a ver Com o Rogério E com a sua irmã Posso falar com a Ingrid? Por favor No momento estamos Ocupados É melhor você ligar Mais tarde Ai, que bom O Almerinda já chegou Carmen Ouvir Oi, meu amor Lembra de mim? Quero te pedir Um favor bem grande Leve esse amuleto Para a Elisa Diga para ela Não tirar nunca Porque eu também Não vou tirar o meu Jura que vai dar para ela Damien? Você jura? Tá, eu juro Damien? Onde estará O meu amuleto? Como pude ter perdido Que bom que eu te encontrei Eu estava te procurando Para te dar isso O Damien que mandou Ele disse para você Nunca tirar Porque ele também Nunca vai tirar o dele E quando você viu ele Há pouco tempo Ele está muito triste Porque vai embora Por que não passa na casa dele, Elisa? Ai, não A mãe dele vai começar A brigar comigo E me dizer coisas feias É melhor eu não ir O Damien vai embora de carro Ele vai ter que passar por aqui Podemos esperar ele Para que vocês possam se despedir É, Elisa Talvez ele fique até animado E não viaje tão triste Olha ele O que houve? Essas crianças Não querem sair do caminho Senhora Joga o carro em cima deles E vão sair rapidinho Como a senhora quiser, patroa Elisa Eu sempre vou ser seu amigo Eu também, Damien Eu também Adeus, Damião Adeus, meu amor Acordou, meu amor Estava te esperando Lembra quando você me mandou matar a Carmen? Essa é a cova Que eu fiz pra ela Eu não usei Mas guardei pra quando precisasse Quem diria que eu ia usar com você? Olha 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 o que eu tenho aqui As passagens que você tanto procurou Eu vou te pedir um favor, tá? Tá, tudo bem Não quer responder? Você guarda Bom, está bem mais segura com você Quer saber, meu amor? Eu vou encerrar você, Mima Mesmo que eu leve a noite inteira pra fechar esse buraco Não se preocupe, tá? Ainda falta muito Muita rapida O que é meu amor? Elisa Você tem visita Damião O que você quer aqui? Eu quero falar com você sobre o Gael Ele já sabe que você... Já Ele já está sabendo de tudo Ele foi reclamar Porque achou que eu queria me fazer de herói na sua frente Mas você sabe muito bem que eu tive outros motivos Não se preocupe Eu mesma vou falar com ele É só isso? Não Também gostaria de falar com você sobre as terras do seu pai É a minha tia que responde por essas terras Então qualquer coisa você pode falar com ela Só que agora ela não está aqui Se não se importa Eu prefiro discutir com você Você sabe qual foi o acordo que seu pai fez com o Ramiro Mendonça? Eu sei, Damião Eu sei Na verdade eu não vejo que isso tem a ver com você Não, de certa forma isso tem muito a ver comigo Porque é a minha mãe quem está por trás de tudo isso A sua mãe? Pois é Eu não sabia, mas há alguns dias eu soube que Ela queria ficar com as terras do seu pai E usou o Ramiro Mendonça para conseguir Claro Agora eu entendo porque me ofereceram tão pouco dinheiro Ela estava se aproveitando porque o meu pai naquele momento estava endividado E agora está se aproveitando do desespero da minha tia Para ela aceitar vender as terras, não é? A sua mãe não perde nenhuma oportunidade de prejudicar a minha família Mas para que ela quer essas terras? Me diz para que! A minha processadora está numa situação muito difícil, Elisa E a minha mãe acha que poderíamos Tirar proveito se nós plantássemos nossa própria matéria-prima Ah E você, Daniel O que você acha? Que se você ou a sua tia querem vender as terras Não tem por que vender por um preço tão baixo Eu estou disposto a pagar o que elas valem Já disse que não, Daniel Você acha que eu vou vender as terras que eram do meu pai Para minha principal concorrente no povoado? Não Se a minha tia vai vender essas terras, quem vai comprar sou eu Eu já falei com ela, mesmo que ela não tenha aceitado, eu vou convencê-la Elisa, você já está endividada com os bancos Investiu tudo na processadora É E a minha processadora está indo muito bem Já estamos produzindo pimenta de primeira qualidade E eu estou assinando contratos Que com certeza vão me ajudar a pagar as dívidas em muito pouco tempo Como pode ver O meu futuro Está indo muito bem Eu fico feliz Por você e o Gael estarem começando tão bem uma vida juntos Uhum Mas parabéns Mais alguma coisa? Se quer falar mais alguma coisa, fala logo Não Não É Bom, sim Eu também queria te dizer que Eu espero Que com o Gael você encontre tudo Tudo o que Infelizmente Eu não Não pude dar a você É, eu também Eu espero que você encontre tudo Com a Florencia E com o seu filho Ah, bom Posso te dar um abraço para me despedir de você? Te has convertido em toda a minha felicidade Definitivamente basta respirar Para sentir completa a tua totalidade Há um ángel Há um ángel Junto a ti Junto a ti Fui Fundir-me E não me instante Eu ir de todo Não tem mais Então não conseguiu falar com ela? Não, meu amor Eu não sei onde ela está Pelo que parece A dona Ingrid Fugiu mesmo daqui Eu já disse que a dona Carmen não está Mas eu vou esperar Aonde você vai, Ramiro? Sai da frente O que foi, Dolores? É que esse homem veio procurar a dona Carmen Mas como a sua tia não está Eu não acho certo que ele entre aqui na casa Para! Você não devia estar aqui, Ramiro E sim estar internado Eu sinto muito a decepção que devem estar sentindo Me vendo com vida Onde é que está a dona Ingrid? Isso mesmo que eu ia perguntar Quando eu voltei para a minha fazenda Sua mãe já tinha levado toda a tralha dela Ah, é porque eu não sei onde ela está Acho que fugiu do povoado Assim eu espero Espero que não esteja se escondendo Porque essa cobra que você tem como mãe Atirou na minha cabeça O que você quer, Ramiro? Para que você quer ver a minha tia? Eu trouxe isso O adiantamento em dinheiro Como eu tinha combinado com seu pai Eu não acredito que ela queira vender nada Essas terras vão ficar para mim Eu não quero você dentro da minha casa Eu vou ser bem direto com você Eu trouxe aqui muito, muito dinheiro Você não escutou, Elisa? Ela não quer você aqui Me solta porque dessa vez eu não respondo O que vai fazer? Vai me bater como costuma fazer com as mulheres? Me solta! Eu não fiz nada com a sua mãe Deveria me agradecer Porque tudo que ela fez foi bolar um plano Para você ficar com pena dela Eu também não vou denunciar ela Para ela ir para a cadeia Eu vou falar pela última vez Vai embora De uma vez por todas Febelhazinha Eu já estou indo Vixe para sua tia que eu vim Infelicidades Finalmente conseguiu Bom dia, Damião Florencia, por que está aqui? Você deveria estar se arrumando Eu sei Mas antes eu Queria te dar uma coisa que Eu sei que tem muito valor para você Que coisa? Isso Isso é o meu amuleto, Florencia? Ele estava com você? Hoje você vai entender muitas coisas Hoje Enfim As mentiras vão acabar De que mentiras você está falando? Tenha paciência, tá? Não, não, não Florencia Eu tenho o direito de saber o que está acontecendo Por que esconder o meu amuleto? Não, Damião Eu não escondi Eu encontrei E como eu sei que você estava procurando há muito tempo E até pensou que estava perdido Eu te dei E por que exatamente hoje Você sabe o que esse amuleto significa para mim? Isso aqui Me lembra a Elisa Eu sei E imagino que por isso a sua mãe o pegou Estava no quarto dela E eu o encontrei por acaso Quando eu procurava Outras coisas Por favor, fala para mim o que você está arrumando, Florencia O que houve? Bom dia Posso entrar? Bom dia, padre Espera aí É um prazer vê-lo Bom dia, Florencia Vou me arrumar Converse com seu tio Não, Florencia Com licença, até mais tarde Tchau É isso, Damião Como pode ver Não estou Não estou grávida Não há absolutamente nada Nenhum bebê Mas que tipo de... Como você foi capaz de me enganar durante tantos meses Eu não pude cair na sua armadilha? Claro Por isso você nunca me deixou te tocar Por isso você se trancava com chave e tudo no seu quarto Eu mereço Eu mereço Tudo Tudo o que quiser me dizer, Damião Mas não deveria perder tempo reclamando Aqui estão os papéis do divórcio Estão assinados por mim E tem uma carta Onde eu explico Tudo Tudo O que é isso? Agora volta a ser um homem livre, Damião Foi por isso Por isso Que hoje de manhã eu entreguei seu amuleto Pra te lembrar Que a Elisa Ela Ela é a mulher da sua vida E ainda tem tempo De evitar perdê-la pra sempre Mas eu Meu Deus Vai atrás dela Vai agora Antes que seja tarde Elisa Aceita o Gael como marido E promete amá-lo Respeitá-lo E ser fiel Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Em todos os dias Da sua vida Elisa Você não pode se casar com outro homem Que não seja eu Amor que vive Amor que ama Amor que age Amor que vive Amor que ama Amor que age Damião 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 por favor Pelo amor de Deus Meu filho Esta é uma cerimônia sagrada Um sacramento inviolável Procure respeitar Filho É o casamento da Elisa E do Gael Você não tem nada Que fazer aqui Retire-se daqui Eu não vou sair daqui Sem a Elisa E você não se meta Paga Vem comigo Você ficou maluco Damião Se acha mesmo Que eu vou permitir Que você leve a minha noiva Está maluco Vai ter que me matar Não me obrigue a fazer isso Não Damião 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 filho Pelo amor de Deus E você não se mete nisso tio Damião por favor Guarda essa arma Damião Não vá fazer nenhuma besteira Não torna as coisas mais difíceis E vem comigo Elisa Quem vai tornar as coisas mais difíceis Sou eu Não não Gael por favor Não estou te pedindo Por favor não faz isso Gael Por favor eu estou te pedindo Se você tem algum amor a sua vida Faz o que eu digo Eu sinto muito Gael Fica quieto Não, não, não Volta a sua luz Não, não, não Pare com isso Não, não, não Vem Elisa Elisa Por favor Calma rapaz Não vá fazer nenhuma besteira Calma 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 Por favor Não faça isso Vem com isso Vem com isso Vem com isso Vem com isso Meu Deus Meu Deus A gente vai ter que procurar um lugar pra passar a noite Quanto tempo mais vai ficar sem falar comigo, hein? Tá bom Se não quiser, não fala Não tenta nada Boa tarde Boa tarde E aí, tudo bem? Tudo bem Por acaso você é o responsável por alugar essa cabra? Sou eu, senhor Você faria mais ou menos por quanto? Nós vamos ficar uma ou duas noites Eu posso fazer duzentos por noite Duzentos? Tá, tudo bem Eu vou pagar logo as duas Tá bom Eu vou deixar um pouquinho mais Muito obrigado De nada E já sabe, estou às ordens Muito obrigado Agradeço muito Eu tô sempre aqui Me solta Me solta Você ainda não entendeu que não pode fugir de mim? Não Quem não entendeu que eu não quero estar aqui É você, Damião Você não tinha nenhum direito de fazer isso comigo Nem comigo e nem com seu melhor amigo Eu não vou te perdoar nunca Será que você não entende que eu não podia permitir que você se casasse? Elisa Eu não podia permitir que você fosse de outro homem Você está Está totalmente doente, Damião Estou Estou totalmente doente Mas por você Não percebe que o que eu fiz foi por desespero? Porque eu te amo, Elisa Eu te amo E eu não posso viver sem você Mas isso é problema seu Porque eu não te amo mais, Damião Nem um pouco Pior ainda Eu te odeio Elisa, por favor Pior as minhas forças Mas isso eu te odeio Não fala isso pra mim, Elisa Por favor, não fala isso Elisa Eu sei que o que eu fiz foi uma loucura Mas eu te amo Eu te amo Você não percebe que eu te amo? Não Me solta, Damião Fica longe de mim Me desculpe, Elisa Mas eu não te trouxe aqui pra deixar você ir embora Primeiro vai ter que me matar Anda Atira Se o que você quer é voltar pra casa com o Gael Então atira em mim Só assim eu vou entender Quem você ama de verdade é ele Atira, Elisa Atira Você acha que eu não sou capaz de atirar? Não me desafie, Damião Não me desafie Vai, atira Eu quero ver Não tem bala Você mentiu, Damião Você mentiu pra mim Você mentiu pra todo mundo O que você queria? Hein? Você tava disposta a fazer isso? Você queria me matar, Elisa? É o mínimo que você merece Abandonou a sua esposa Abandonou o seu filho Fez tudo isso E ainda teve coragem De chegar exatamente no momento Que eu ia me casar com o Gael Quer dizer que... Quer dizer que é verdade Que você ama ele? É É Eu amo muito Muito mais do que eu já amei alguém na minha vida E tem mais Todo amor que eu sinto por ele Não se compara com o que algum dia eu senti por você Anda Anda, vem comigo Eu já consegui um lugar pra gente passar a noite Vem cá Olha aqui, quando essa chuva parar eu vou embora desse lugar Eu acho bom nem tentar, Elisa E tem mais Eu vou ter que te amarrar na rede durante a noite Pra que você não tente fugir Você não pode fazer isso Você vai ver que eu passe Não vai fazer E não vou fazer Tem que eu Vem aí. Como vai? Quieta, fica quieta. Quieta. Não, não, não. Me solta. Me solta. Eu estou muito feliz em ver você, sabia? Você devia estar na cadeia. É? Eu deveria estar graças a você. Porque você encheu a boca para me acusar de agressor, não é? Mas agora eu vou dar um bom motivo para você me acusar. Vem cá. Maldita! Agora você vai ver, eu vou me vingar de você. Não, 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 não. Não, não, não. Você não sabe como eu esperei por esse momento, maldita. Não! Ai. Está aqui seu caçado amanhã. Onde você conseguiu isso? Foi o pescador que me alugou a cabana. Foi ele que trouxe bem cedo. Ah. Não se mexe. Pode puxar. Não vai me dizer que vai dar uma de fresca e não vai comer. Não? Então me diz, onde é que eu posso lavar as minhas mãos? Pelo menos isso, não é? Lá fora. Pode ir. Pode ir. Não vai comer. Amém. Se eu fosse você, eu nem tentava. O cavalo não vai obedecer a você. E você sabe que é muito perigoso montar sem cela. O cavalo não vai obedecer a você. De cachorro sem dono. Eu estou bem. Será que você pode me dizer o que está planejando fazer? Quanto tempo mais você acha que vai me prender aqui? Eu não sei. Não sei. Não sei. Para tudo que eu te pergunto, você responde a mesma coisa. O que você sabe ainda, Mion? Que eu te amo. Isso eu sei. Meu Deus. E você ainda não percebeu que eu não te amo? Que mesmo ficando aqui trancada dias, meses, anos, isso nunca vai mudar? Será que você não percebeu que está se comportando exatamente igual ao seu pai? Damião, você abandonou a sua esposa e ela está grávida. Você abandonou ela na capela da sua fazenda. Que você me obrigou a vir pra cá. Quando você sabe que eu não te amo. Que eu estou apaixonada pelo Gael. Que eu queria sim me casar com ele. Será que você não percebe a loucura que está fazendo? Será que você não se dá conta? Você acha uma loucura eu ter te trazido aqui, pro mar, como você queria? Por que você está dizendo isso? Porque eu nunca me esqueci de quando éramos crianças e que fugíamos juntos. Você me dizia que eu queria conhecer o mar. Por isso, Elisa, eu te trouxe aqui. Pra agradar você. Aonde você vai? Eu vou caminhar. Pelo menos eu posso fazer isso. Tudo bem, mas... Eu acho bom você não se afastar. Não esqueça que eu vou estar te vigiando. Eu acho bom você não se afastar. Já sabe pra onde você quer ir? Eu... Eu gostaria muito de ver o mar. Eu também gosto muito do mar. Se quiser, podemos chegar até lá e comprar uma casa pra morar. Não esqueça. Não esqueça. Basta respirar Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel En tus ojos vida mía Hay un ángel que respira Me dá la vida Tan solo quiero estar Junto a ti ¿Por qué está olhando tanto este negocio ahí? Fala si yo estoy bien o no. Depois de ver estes exames que acabamos de realizar Já não me resta nenhuma dúvida Uma cirurgia pode piorar bastante o seu quadro É verdadeiramente um milagre Que este tiro não tenha deixado sequelas Tais como perda de visão Dano motor Só citando alguns Seu caso é uma exceção O senhor deve ficar agradecido Não é que eu vou ficar agradecido caramba Tá louco? Eu quero que você acabe com essa dor de cabeça Por favor Para isso não tem cura senhor Mendonça O senhor vai ter que aprender a viver com essa bala na cabeça Não é que eu vou aprender a viver com uma bala na cabeça Você tá ficando maluco é? Eu entendo que não vai ser fácil Mas o senhor não tem muitas opções Por enquanto vamos ter que monitorar mês a mês Para ver se essa bala não está se mexendo aí O que pode provocar danos futuros Me explique isso direito É imprevisível o que pode acontecer Senhor Mendonça O senhor pode viver muitos anos assim Ou perder a vida a qualquer momento Eu vou receitar umas injeções que poderão Diminuir a intensidade das enxaquecas Mas, senhor Mendonça Terá que se acostumar que vai sofrer com essas enxaquecas Pelo resto da sua vida Pelo resto da minha vida, não Enfermeira, venha aqui imediatamente, por favor Isso é pra ficar bem claro que eu não quero Que você volte a me beijar nunca mais Por isso, Elisa Ei, por que fez isso? Não quer que eu te beije? Será que realmente eu preciso responder isso pra você? Eu acho que já sei por que você não quer Por acaso, é porque sente falta dos beijos do Gael? É por isso? Mas o que você quer escutar, Damião? Que eu morro de vontade de voltar pra ele De estar de novo nos braços dele? Tem razão Melhor Não me responder, Elisa Mas não seria óbvio? Depois de eu ter sido a mulher do Gael Eu não quero estar com outro homem Muito menos com você Não fala isso, por favor Não fala isso, Elisa Não fala isso, Elisa Ah... 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 Bonito. Bonito. Você vai deixar eu te selar? Obrigada. Oi, meu amorzinho. Tava me esperando, né? Não. Me solta, me solta. Calma, calma. Não faz força. Escuta, eu vou ter você a hora que eu quiser, entendeu? Não adianta gritar, porque nessa troca de lugar você não interessa, porque é uma maldita nojenta. Me solta. Aqui o único maldita é você. Eu preciso ao norte de você voltar a me tocar, imbecil. Prefere, né? Não se mete onde você não foi chamado, Ramiro. Enguada daqui agora, seu porco nojento, antes que eu perca a minha paciência. O Ramiro. O Ramiro. É a sua última aquisição. Não, 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 não. Mas a que ponto você chegou? Eu vou contar até três pra você sair daqui agora, seu porco. Antes que você acabe debaixo da terra. Se manda daqui. Me solta. Dois. Eu sinto nojo de vocês dois. Não, não, me solta. Calma, calma, Lorinha, calma. Relaxa. Deixa eu entrar. Não, não. Esse não é o jeito certo de me agradecer, meu amor. Eu vi esse animal incomodando você e, obviamente, com um cavaleiro que eu sou, eu vim te ajudar. Eu mereço uma recompensa, não acha? Obrigada. Obrigada, Pão, pelo que acabou de fazer. Mas eu... Eu não preciso da ajuda de ninguém. Não, 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 não. Espera aí, Lorinha. Uma mulher, assim, sozinha, como você, sempre precisa da ajuda e da proteção de um homem como eu. Disso você pode ter certeza. Então, me prova o que está dizendo. Amigo. Não quero que ele volte a me incomodar. Quero que ele desapareça. Eu preciso... Vê-lo morto. Eu preciso que eu mate, Amigo. O que ele fez? O que esse animal fez? Ontem ele entrou na minha casa. E abusou de mim. Me estuprou. Eu não quero morrer. Não agora. Não, não, sem ter falado com o meu filho. Sem pedir perdão. É que... Não, não foi minha culpa. Eu... Eu não ajudei a Florencia. Por favor. O meu filho tem... Tem que saber que... Que ela também me enganou, Lupe. Tenha calma, irmã. Calma. O doutor Tovar já está a caminho. Sabe, Lupe... Eu tenho... Medo de que toda a minha vida eu tenha estado errada. Como assim, minha irmã? Por favor. Se eu faltar... Você tem que descobrir a verdade. Tenha calma. Mas que verdade é essa, Almerinda? Por favor, diga. Almerinda. Almerinda. Almerinda! Elisa. Elisa! Elisa, você não vai a lugar algum. Você não pode ir embora. Não vai embora, Elisa. Elisa! Elisa!